O que é o presidente da Câmara do Porto? O que é o presidente da Câmara do Porto? O que é o presidente da Câmara do Porto? O que é o presidente da Câmara do Porto? O que é o presidente da Câmara do Porto? O Porto é uma marca, para além de ser uma cidade, e não há complexos nenhuns em perceber que uma boa parte desta realidade diz respeito à outra margem e à Vila Nova de Gaia, como não há de Vila Nova de Gaia nenhumas dúvidas de que para a região é muito importante esta marca Porto e esta boa relação. É uma grande honra estar aqui na apresentação das maiores festas do Porto, mas também daquelas que têm maior notoriedade no país. Câmara Municipal de Faro e Câmara Municipal do Porto estamos a tentar desenvolver um projeto de ligação entre as duas cidades, a nível turístico, de promoção da cidade de Faro no Porto, da cidade do Porto em Faro. E aí E aí E aí E aí E aí